Um Porsche de um milhão de reais, Renato? É isso mesmo, Thiago. É o que tudo indica, estado lobisomem da mente, Thiago. É duro, viu? Ô, gente, uma Porsche Cayenne, ali no Belvedere, acelerada. Olha o que virou o carro. É, seis pistas, né, Thiago? Que região ali? Ô, Renato, eu tô... Oscar Neymar, isso todo mundo conhece como seis pistas. Como é que esse carro foi parar desse jeito entre o muro e o Porsche, Renato? Isso foi um jeito, né, Thiago? Que que é isso, gente? Olha lá. De acordo com o boletim de Alconense, Thiagão, ele pegou a contramar. E no quebra-mola, perdeu o controle e conseguiu essa proeza aí. Tá acelerando o carro, Renato? É, rapaz. E aí, hein? De acordo com o boletim de Alconense, gente, tô inventando nada não. Saiu o cambaleante. Não falava, né, concreto, a polícia chegou, meu filho? Que que é isso? Sabia nem o nome dele naquela hora, Thiago. Gente, gente. Sabia nem o nome dele, a polícia falou, meu filho. Vamos soprar o bafômetro aí? Não. Eu não. Eu não. Aí você já sabe, né, Renato? Então, assim, né? E ele deu prejuízo, porque além de ter que pagar pelo Porsche, o muro ali do condomínio, ele acertou outros carros. Eu mostrei no já já, né? Nós temos VT disso, Péricles? Temos as imagens, né? Então, põe aquelas imagens que eu mostrei no início do programa, porque ele acertou outros carros, rapaz. Aí, ó, na hora dos fatos ali. Alô, Renato? O retrovisor ligou, hein? O airbag estourou. Ô, Renato, eu acho que só a lanterna dessa Porsche aí, só o farol, paga meu carro. Ah, já paga até minha vida esse carro. Na vida não, Renato, essa doida. O farol, o farol desse carro aí paga o meu... Mas paga minhas despesas uns dois anos aí, viu? Não paga, Renato. Nossa, senhor. E ele acertou... Ração pros gatos, tudo. E ele acertou os outros carros que estavam estacionados. Pelo amor de... Ô, gente, se beberam... Ô, poste! Que isso, Tiago? Agora, ali, não sei se ele, né? A gente... Não sei, né? Olha lá, Renato, o preju, ó. Olha o preju, Renato. Acertou os outros carros que estavam estacionados e depois parou entre o muro e o poço. Tem a multa de 3 mil, Tiago? Isso aí pra ele é nada, né? O carro de 1 milhão de reais, você acha que 3 mil vai fazer falta, Renato? Vai pagar a sua... Faz o pizza ali, né? Na hora, meu filho. Na hora. Agora, é um absurdo, hein, Tiago? A gente leva um bom humor, porque... É ruim pra não chorar, né? Mas é um absurdo, né? É um risco. É uma irresponsabilidade. É uma inconsequência, né, Tiago? Mas em pleno 2023, o pessoal dirigia embriagado. E uma máquina potente dessa, né? Ali ele acertou dois carros. Poderiam ser dois pedestres, né? É, uma criança, um idoso. Misericórdia, né? Meu Deus do céu. Então, ó, espero que aprenda a coalição, né, Tiago? É isso, Renato. Espero que ele ponha a mão na consciência e fale assim, não, porque o preju vai ser grande. Porque o seguro não paga, né? Já foi, né? Um milhão de reais ali já ficou na brincadeira. Jugou, senhor. Ô, Renato, e o corpo de bombeiros que retomou hoje cedo as buscas?